Se liga só nessa história nojenta e revoltante que o David Martins vai trazer agora. David Martins, bom dia pra você. Bem-vindo ao Correio Manhã. Oi, João. É isso mesmo, meu amigo. Quase que todo dia a gente traz um caso envolvendo violência sexual aqui no estado da Paraíba, né? Olha só, esse aconteceu lá na cidade de Lagoa Seca. Foi exatamente no sítio Covão. O que aconteceu lá foi o seguinte. Uma mãe procurou a polícia pra informar que a filha havia contado pra ela que teria sido abusada por um homem que teve um relacionamento com essa mãe. Eles não vivem mais juntos, mas a filha procurou a mãe pra contar que havia sido abusada por esse homem. E depois que a filha contou tudo isso pra mãe, essa mãe imediatamente procurou a polícia e fez a denúncia. Tanto é que esse homem agora está sendo procurado. E não é só isso. Essa menina, ela tá grávida. Essa menina tem 13 anos. Ela tá grávida e provavelmente o pai dessa criança é o ex-companheiro da mãe dela. Esses abusos aconteceram há cerca de oito meses e só agora, recentemente, é que a filha contou pra mãe o que havia acontecido. E agora a polícia tá trabalhando pra poder localizar esse homem que está sendo oficialmente procurado pela prática de estupro de vulnerável. E pior, ele pode ser o pai dessa criança, o pai desse bebê que agora está no ventre dessa criança. Então é mais um caso de abuso aqui na Paraíba. Esse é um caso chocante. Tenho certeza que vai repercutir nas próximas horas e nos próximos dias aqui no Estado. E por falar aqui do Estado da Paraíba, eu tenho um número aqui que você também vai ficar assustado. São dados, indicadores estatísticos de segurança pública do Ministério da Justiça. Esses dados revelam que no ano passado, olha o número, 575 pessoas foram estupradas aqui no Estado da Paraíba. Vou repetir o número, você não ouviu errado. 575 pessoas foram estupradas aqui no Estado da Paraíba. Isso envolve crianças, adolescentes, homens e mulheres. São números que foram divulgados pelo Ministério da Justiça referentes ao ano de 2023. Eu volto com você, João. É inacreditável, David Martins. Números realmente assustadores. Agora o cara do caso de Lagoa Seca, ele teria confessado, contado pra mulher, o que tinha feito com a menina de 13 anos dentro de casa. Já que esses dados mostram isso, que esses casos de violência acontecem em sua maioria dentro da própria casa. Além de contar o que ele fez, ainda falou, o filho que ela está esperando é meu. A polícia está investigando esse caso nojento. Ainda falando de estupro, de violência sexual. Ô David Martins, pedi pra você trazer novidades sobre o caso do médico pediatra suspeito de abusar de várias meninas dentro do próprio consultório, de várias crianças dentro do próprio consultório. Quais novidades são essas, David Martins, com relação ao caso do médico pediatra? Esse é o assunto do momento aqui na Paraíba. Esse caso, a polícia civil informou que já fechou o inquérito. Ontem foi divulgado que o inquérito foi concluído com relação às quatro vítimas que até agora procuraram a polícia. A delegada, pra facilitar o trabalho, colocou essas quatro vítimas no mesmo inquérito pra que não fosse necessário ouvir as mesmas pessoas várias vezes. Então, ela fez tudo em um inquérito só, concluiu e já enviou pra justiça. Dois promotores já rejeitaram o caso, informaram que se julgam suspeitos pra poder analisar o pedido de prisão, que já foi também solicitado pela polícia civil e que até agora não foi analisado. Isso deve ser encaminhado para um terceiro promotor. E hoje à tarde, às quatro horas da tarde, está prevista uma coletiva com a polícia civil, com as pessoas que investigaram esse caso, pra poder dar declarações sobre o que foi feito até agora e a conclusão desse trabalho da polícia civil. Tá concluído, agora tá na mão da justiça. A não ser que hoje, amanhã ou depois, surja uma nova vítima, outras vítimas aí, e outros inquéritos serão abertos. Mas, com relação a essas quatro crianças que as famílias procuraram a polícia pra denunciar, o inquérito tá fechado e hoje a polícia vai informar sobre esse trabalho que foi feito desde o dia 25, que foi o dia da primeira denúncia, o dia 25 do mês passado. Eu volto com você, João. E depois dessa primeira denúncia, no mês passado, outras aconteceram. Inclusive, ontem teria aparecido uma nova vítima desse médico pediatra. Obrigado, viu, David Martins? Portanto, hoje tá prevista essa coletiva de imprensa pra falar sobre a conclusão desse inquérito e vai falar também, bem possivelmente, sobre a pessoa que apareceu ontem também na delegacia pra fazer uma nova denúncia. E a gente, claro, vai acompanhar e tá acompanhando tudo de perto e vai trazer pra você na nossa programação, no Correio Verdade e também no Cidade Alerta, tá bom?